Ela é quase elegante Sandália arrisca o chão, cheira o pescoço dela, segura na mão A pista cheia, mas é a asa pumba que persegue o julga É professor, é mestre na vida, segue na luta Ele vem sorrindo, grande, andando mole, quase elegante Sandália arrisca o chão, cheira o pescoço dela, segura na mão A pista cheia, mas é a asa pumba que persegue o julga É professor, é mestre na vida, segue na luta Se vai com ele, abre as asas A vida é curta, a noite é massa Dança na rua, sonha em casa Sinto-nos à lua, depois de abraçar Sinto-nos à lua, depois de abraçar